Fala aí galera, quem quer me falar é o Branho, vamos trazendo mais um vídeo de Minecraft E eu trouxe um mapa do Five Nights, esse é o 2 galera, é o 2 E no Minecraft, é o mote galera, eu passei a cor e to querendo socar muito Aqui, ó, 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 o pastelho, pega, vou colocar Isso tá meio ruim Ah, só começa com isso, né Tá, mas que até a sala te controle Ai, só começou Parece que até a sala te controle Ah, tá ali Foi, 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 corre, 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 corre galera Tá, mas Não alcanço Ô galera, eu tô morrendo de medo Um mapa novo galera Não tem como ver se é nada galera Sacanagem Mas galera, não, tô com medo Foi uma hora, né Foi por uma hora, eu tô me cagando Ai, vocês, 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 vocês também, ah Ganhei, galera Eeeer Ai, eu vou ficar assim o tempo inteiro Galera, ele fica assim Eu nunca vou tirar essa máscara Galera, eu tô com medo, tá? E vocês? Vocês também estão... Ai, já começa! Já começa, sim Já começa, legal Aí, o piso já some Ah, não sumiu Estou com ele feito? O que? Mas me dá medo Eu nunca vou ser... Tá vendo? Tá vendo, né? Não mexe comigo Chico Para Tá vendo? Eu matei o Franklin Eu matei o Franklin Eu fico aqui Eu fico aqui Se vocês com os outros Se vocês com ele Não, meu Deus Eu sou muito maluco E a Chico Toma na sua cara, Chico Toma Galera, eu sou muito engraçado Com o Matheus Ela vai cantar Ela vai cantar Carinha Me tá com a calinha 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 Não quer tua calça Eu vou tirar tudo Toma Toma Ela só tá... Só tá na sua calça Toma Tua Toma Toma Ô, galera Ô, esse mapa Esse mapa tá muito estranho Se eu tirar Na cara de eles Ah, eu não quero ver nada Olha só Me tá Corre, corre O Fale se mexeu, galera Susto Essa é a câmera? Que que é isso? Ah, não, galera Tô, você Também tem que ter? Tem temência? Eu tô com temência Toma na tua cara Agora Tá Eu tô testando todo E eu acabo com isso? Vou ser quatro Eu Não vou virar mais nada Será que é o mapa, galera? E a corre? Me tatua a cara? A corre vai dar um soco em você Vem aqui, corre Vem aqui Tô de brincadeira Meu Deus Eu vou cantar Eu não sei cantar Toma na tua cara E é duro, hein? Oh, galera Quando você te morre num Num Five Nights Sabe o que acontece? Assim Assim a gente fica vestido com esse troço Você tá aqui? Parece que eu tô muito burro Parece que eu tô muito burro Galera Estão vindo pra louro Eu vou cair fora Ó, galera Caramba Meu Deus Meu Deus Me assustando Nossa, eu tô quebrando tudo Tuca-me Caramba, galera Vocês viram o que é a cara? Não Não Olha Que robocilio o que? Tem temência? Não, não tem não Não tem não Não tem não Tá vestido pra eu cantar Sério? Ô, galera Ô, esse mapa de Five Nights Não tá funcionando, não 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 Ah 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 Galera Que 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 mentira o cara eu vou ver tá acontecendo alguma coisa ô galera se vocês estão se assustando deixe o like não, eu gostei você tá se mexendo? sim ou não? não tá não galera pelo algum motivo esse mapa não tá funcionando eu acho que não tá na versão certa não sei que que versão vai ser eu não consigo ler 5 noites no frio 2 tá, não tem mentira não tem nada pra fazer só tem aquilo meu teclado tem que ter base eu vou olhar esse troço tem alguma coisa errada com esse comand block eu vou olhar esse troço e por que pra esse troço? o que tem isso? o que tem isso? o que tem isso? o que tem isso? o que tem aqui? o que tem aqui? o que tem aqui? o que tem ali? o que tem aqui? acorda vocês já sabem, deixe seu gostei, se inscreve no canal, aperte o sininho e não se segue na página do facebook e tchau